Salve meus queridos Zés, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé, treinador de Pokémon E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zé Liga a musiquinha e com licença eu tenho que me arrumar Peraí, desculpa né, peço perdão aqui, peraí Pronto, agora, agora estou no clima meu querido O Croma tá pegando aqui, dane-se Irmão, eu aguardei essa música ontem, o dia inteiro, tá? E tá bugada aqui, acabei de ver mano, tem 14, tem 14 Isso já não tiver 15, eu tenho que dar uma olhada Vamos bater a meta aqui do Cinefy, por favor Tá ali na descrição, o linkzinho, clica lá, assina lá que você não se arrepende não Cola com nós aí, se inscreve, deixa o like, faz o rolê todo Mas Orion MC lançou uma música de Pokémon Mais especificadamente, de 3 protas aqui, né? O Ash, o Wilbert e o Red Cara, pegar o Wilbert é muito diferente, tá? Ele, se eu não me engano, ele é de Black & White Ele é o prota de Black & White dos jogos É o Wilbert e a Hilda Que é a versão feminina Se eu não me engano é do mangá também Eu posso estar falando muita groséria Mas, cara Black & White É uma temporada que no anime Eu achei bem fraca Mas divertida, assim Como eu gosto de Pokémon, né? Então, mano, divertida Mas, os jogos de Black & White Pra mim, marcou Porque foi Como eu não tinha como jogar o X, né? Que era aquela evolução gráfica pra época Pra mim, a evolução gráfica foi Black & White E eu joguei ainda de emulador num notebookzinho Né? Então, eu fiquei Caraca, mano É muito foda isso aqui Isso aqui vai ser muito da hora E logo em seguida Mano, eu vou até voltar aqui a música É... Eu acho que eu falei muito Vamos de Dedé Com mais um Anólogue Horror Que agora eu entendi o que é essa parada, tá? Aí eu fui atrás Fui entender Vocês me explicaram um pouco também Vimos lá o Anólogue Horror Do Godzilla, do Tomzinho E sobrou esse aqui do Dedé Do Batman, mano Não sei do que se trata Mas nós vamos dar uma olhada Se inscreveu, deixou o like Ativou o sininho Falei pra caramba Muito obrigado aí pela presença de geral Cola nas lives, vacilão E ó Os cortes da live Shorts Mano, a porcaria toda que acontece Eu tô fazendo uma caralhada de cortes Tá tudo no cortes do Zé 2.0 cortes Link também vai tá na descrição Eu vou tentar não esquecer dessa vez Simbora Deixa eu pausar aqui E vamos lá, mano Pokémon Legado dos campeões Ash, Hilbert e Red Pokémon Fit Shine Shooter E Funkeira Pera aí Se tem a Funkeira Então tem a Hilda Aqui ó Shine vai pegar Não Ash Vai falar Shine pega o Ash Ah, lá ele Shine fica com o Ash Shooter vai pegar o Red Por culpa da música dele Hilbert Ia ficar com uma voz masculina Mas por que a Funkeira? Vai ser o Hilbert Mas quem vai cantar é a Hilda? Mano Agora fiquei curioso Não tem legenda Eu confirmei Ai meu Deus do céu Quase que eu pego spoiler 1, 2, 3, vai Vai, Orion Aonde tem Pokémon, meu irmão? Eu estarei lá Sei que é muito difícil falar de escolhas Pois são elas que podem definir nosso futuro É na jornada Irei iniciar E só irei parar Quando eu me torno o maior mestre Pokémon do mundo O Pikachu Choque do Trovão Não posso desistir Pois você é o meu amigo Cada ginásio será o novo objetivo E você estará comigo Eu sei que a jornada que eu traço Não é assim tão fácil Mas eu sei que Horas derrotas, enfim Mas eu vou seguir assim Treinando o meu caminho aqui Treinando eu sei Vou conseguir Redesistir Não é pra mim Para mim Se meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vem ser o mal Nem, não quero saber Nem fudendo Se meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vem ser o mal Agora por que que vai fazer Porque eu vou Temos que pegar Se eu sei o que vai Pegá-los eu tentarei Porque juntos teremos que O mundo defender Que ódio de vocês É seis da manhã Seus malditos Eu não posso gritar Que inferno Volta Quero ver de novo Dane-se Dane-se Ah Não, volta mais Não Aí Vai, vai, vai A minha vida é fazer O bem vem ser o mal Porque eu vou Temos que pegar Se eu sei o que vai Pegá-los eu tentarei Porque eu vou Juntos teremos que O mundo defender Agora eu entendi a funkeira, mano Temos que pegar FUNKEIRA, cadê as músicas de Pokémon, FUNKEIRA? Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Temos que pegar Cada geração do mundo É mais uma nova história Iniciei minha jornada Na região de Unó Uma caixa Pokémon Posso escolher Completar a Pokédex Meu dever Não posso deixar que isso Segue É, mano É a temporada do N, irmão Vitórias e insignias É o que eu preciso Acabar com Team Plasma É meu objetivo Não deixarei Você vencer O Oeste faltou poder de fogo Nessa temporada, tá? Os Pokémon posso trazer a libertação Vou continuar Derrotasão me fazem perder o ar Seu crôo e recheiro é nossa hora de brilhar Emite em plasma sua jornada sincera Que se inicia a nova era Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer Aí vai Todo mundo Temos que pegar Pegá-los eu tentarei Cara, pode cantar essa música Um milhão de vezes As um milhão eu tô cantando Temos que pegar Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Agora é o humano Mando raze Existem tantos para capturar E assim começa a nossa aventura Eu vou correr Voar pelo céu azul Vou explorar Muito além de cantor Tantas coisas pra aprender Onde eu devo percorrer Gente, qual for que você escolhe É o água Onde você quer chegar Se não se importa Com o que carregue Em suas portas Eu peguei, eu peguei Você tentou roubar no sonho Mas ele é meu Agora E eu sigo reconquistando Cada ensiguinha comigo Mano Vou passando Todos esses desafios E a cada vitória Eu espalho Meu nome Por todo lugar Que eu vou Nunca fui bom Com escolhas Por isso levo os cremes Míticos raros Lendários Todos eu capturei Ficachoo Foi uma jornada e tanto Mas os limites Somos muito além de canto É muito além de canto, irmão É de canto É de quadrado É de triângulo E acabou Não, desculpa Assim Não dá, né Todos concordamos Que não dá pra terminar A parte de um sem ter Se meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O que? O bem vem ser o mal Pokémon Temos que perder Se eu ser Pegá-los Eu tentarei Pokémon Juntos Teremos Ah, irmão O mundo O mundo De ter Pausa Irmão Desculpa Tá Assim A funkeira Agora eu vou encher o saco Liga a musiquinha Funkeira Dane-se Tá bom? Você vai ter que fazer uma música de Pokémon Pega aí uma prota aí Pega a Misty Quem que você quiser, mano Pega das líderes de ginásio Pega a própria Hilda Sei lá, mano Quem que você vai pegar Não Não Pega as protas Sabe Misty A May A Caraca Esqueci o nome da Dupi Plupi Na verdade eu sei o nome dela Que deu um branco aqui mesmo Pega elas Faz Dane-se Agora eu também quero Cara A música em si A música em si Usou muito As animações A única coisa que não tinha animação Do Hilbert Por causa que ele é Basicamente do jogo E talvez do mangá E Mano Assim Utilizar A abertura De Pokémon clássica É Uma covardia Com meu Com quem Tá ligado? Com quem assistiu Essa merda No começo As músicas de Pokémon Elas tem Um apelo muito grande A primeira É muito foda A segunda Legal A terceira Que é de Jotô Que a segunda É das Ilhas Laranja A terceira Eu vivo cantando Na live Do nada Eu tô lá E saio cantando ela Aí A de Black & White Não é nenhuma música É meio que É uma cantiga ali Que vai vindo os bonecos Em 3D E acaba em Menos de 10 segundos Acabou Só que aí Quando chega A Calus Voltou essa música Só que no Rock & Roll Em Calus É a música original Do rock Por isso Mano Eu já amo Calus Pra mim É a melhor temporada De Pokémon Desparado E ainda Com essa As 3 aberturas De Calus É no Rock & Roll Muito foda Órion Parabéns Parabéns Órion Parabéns Shooter Funkeira Linda Tua voz Cantando a música A música clássica De Pokémon Cara Isso aqui Me arrepia Você não tá ligado Como eu amo Essa porra Dessa franquia Nossa Eu não queria gostar Por culpa da Nintendo Nintendo Vai pra merda Mas a gente é idiota Né véi Nossa Fiquei já uma hora Aqui só falando De Pokémon Puta merda Vamos já Já Mano Parabéns Parabéns de verdade A todos os envolvidos Aqui mano Quero mais Só isso que eu tenho a dizer Quero mais Não sei Ai não tenho o que lançar Lança Pokémon Pra nós aí Nós ver Tá bom Vamos pro Batman Vamos pro Batman Se não vai Esse vídeo Vai ter 45 minutos Vamos pro Batman Aqui Olha Já vi que tem O Euripe Ali Já vi que ele tem Bagura do vídeo Também Vamos lá Olhos da escuridão The Bat Eu não consigo imaginar Na verdade Eu consigo imaginar Pra caramba Um analog horror De Batman Porque Batman É Batman Né Tem Batman que ri Batman que chora Batman que come Batman que deu Tem Batman de tudo Que é jeito Irmão Vamos lá Olhos da escuridão The Bat Batman Analog horror Vambora Dedé Você meu querido Vamos lá 1, 2, 3 Play Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Clica no hype Cinefy Cinefy.gg Barra 2.0 Segue lá Segue lá Assina lá Agora eu posso Posso voltar Posso voltar A primeira parte do plano Vai ser realizada em Yacht Com o cojo do meu Chegou mano e era Seus almas não vale mais nada Vale de nada Vale de nada Sabe de nada De tudo que eu fiz Gostaria fundado até Se não fosse por mim Não redentam Para aqueles que não estão Aqui Por isso que o Coringa Vai ser o único a viver Invadiu Mas só O meu Vem A parte Tudo aquilo Que se esperou Ataque Faz o mal Que se esperou O que aconteceu Com o brisle O Batman parecem meio crua Charadas que eu nunca descobrirei Você vê o símbolo do morcego no céu E tudo o morcego sorrindo bem na sua frente E a gente andou no instinto E a gente andou na sua mente O seu maior dedo tipo que as duas pontas O seu pior pesadelo Mas você tá acordando O olhos da escuridão O morcego Vou encontrar seu corpo no chão Dá como uma luta te com não esqueça Por que quer alguém te implaco Só que vai levar É da escuridão Enquanto eu te implaco Calma a Cliccamp这里 Caralho, mano, o Chapelein, velho Caralho, tô tentando prestar atenção, tá? Eu sou mais forte, Jason, Todd, J.R. Jason, Todd, J.R. Ok! É o que está correndo agora nas veias de todas Se eu sonhar essas crianças em algo melhor Me desculpa, Jason, porque você não vale o meu tempo Concluí com a mansão virando O palhaço tá só, mas não se responde Posso amarcar, sorrir, sortizar Com o lechão, que meus crimes são Todos causadores, pelas suas mãos Caraca, mano, o D.D. cantando é muito absurdo Caraca, mano, o D.D. cantando é muito absurdo Com a parte vameira toda no laro, laro O mundo morcego vai ser concretizado O que matou meus pais não é o que vai me matar O segredo que cê busca, tudo tá nessa fita Eu morro pro Simuene Eu sou filho de Marta e Thomas Wayne Ok E se você está vendo essa fita Eu tô Pergui o meu plano, eu concretizei E qual é? Cara, eu não sei qual é, irmão Cara, D.D. é zito do céu, mano Canta pouco Debete, um sinal para bate-legenda Como é que é? Pera aí Volta aqui Um bate-sinal para uma bate-legenda Ah Foda, tá? Foda Mas, ó Eu vou ter que ser 100% honesto com o geral Vocês vão me perguntar Zé Você entendeu? Eu vou dizer Não entendi porra carinha nenhuma Tá? Mano Sabe que assim Quando falou analog horror Eu pensei que ia ser uma coisa tipo o do Godzilla Né? Um bagulho completamente fora da caixa Mas esse Batman aqui É sei lá, mano É um Batman que ri Normal Só meio louco das ideias Sei lá É um Batman que mata Sabe, assim Com tudo que eu vi já De história de Batman e os caramba Sei lá Eu achei normal Sendo bem sincero Achei A música Deixa eu deixar uma coisa clara A música A edição Dedé cantando Puta música foda É que eu realmente parei pra Pra tentar entender Se tinha alguma coisa diferente Sei lá Ele virar um morcego Porque tem uns momentos ali Eu não sei também Se de repente ele vira um morcego Ele vira um monstro Ele mata a família dele Sei lá, mano Que pouco acontece Porque basicamente Sei lá A grande maioria dos momentos Ele é pro Swain E ele quer matar geral Matar Filão Sei lá Matar o palhaço Cara Eu realmente não entendi Tá Tipo, eu sei quem é o Batman Né Porra, eu já vi quadrinho Tudo Eu conheço o Batman Mas Eu não peguei a A pira Desse analog horror Não Diz aí nos comentários Qual que é a pira Desse bicho aqui Pra ver se eu entendo Aí às vezes eu até trago Também a história Né Dele Aí vocês também avisam aí Qual o canal legal Pra ver Se a gente vê pelo eu hippie mesmo Ou se tem algum outro Eu quero conhecer Eu quero ver se Se realmente Eu não entendi Tá bom Deixa eu voltar aqui a musiquinha Só pra concluir Muito obrigado Pela presença de geral Muito obrigado mesmo aí Pela presença Quem indicou Avisou Pra gente tá vendo Essas músicas aqui E é nóis Um beijo na teta De cada um de vocês E mano Seja treinadores Pokémon E não Capturem Zubax Tá Por favor